Então, minha gente, estou aqui preocupado, né, porque a Carla sentiu muita cólica essa noite, né, e ela teve também sangramento, né, damos um tempo pra ver, como foi logo cedo, já trouxe ela num poço, a gente tá, fui encaminhado aqui pro amparo maternal, né, e aí, estamos aqui aguardando, estou muito apreensivo, né, porque não sei o que aconteceu, e também muito preocupado com ela também, né, e aí estou aguardando aqui o retorno do médico, a médica, né, na verdade esperando a médica, ela foi pra triagem, e quando for pra consulta mesmo com a obstetra, eles vão me chamar, né, mas muito preocupado aqui. Então, minha gente, acabei de ver a Carla aqui, né, a médica fez o toque nela, né, e meu pulseirinho verde talvez não seja tão sério, né, e aí ela foi fazer ultrassona, eu não pude acompanhar, por causa do coronavírus, só permite uma pessoa na sala, né, mas aí eu tô aqui aguardando, apreensivo, né, pra ver. Então, minha gente, tudo bem com vocês, é, viemos aqui, né, falar pra vocês, é muito difícil de fazer esse vídeo, sem dúvida, acho que é o mais difícil de nossa vida, né, é, estamos em luto, né, pelo que aconteceu, a gente vai contar tudo aqui no vídeo, desde o começo, desde como aconteceu. E ela vai começar a contar um pouquinho pra vocês aí, desde o começo, né, porque tem muita gente que não tá entendendo nada, 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 porque eu sumi lá, sabe, acho que dois dias, e o povo ficou sem entender nada, mas até então não tinha acontecido o aborto. Então, tudo acontece, tudo começou no domingo à noite, eu tava lá na casa do meu irmão, e aí eu precisei, eu senti vontade de ir no banheiro. Começou a sentir cólica? Comecei a sentir cólica, e eu fui no banheiro, aí eu vi que eu tava com sangramento, e eu fui, saí lá do banheiro, falei pro Will, né, pro Will pra lá, esse porubinho que tava lá, eu falei, ó, eu tenho notícia ruim, é, eu tô com sangramento. Aí... Na hora eu já fiquei apavorada, né, a gente veio embora. É, eu também fiquei apavorada, porque eu não esperava, né, a gente veio pra casa, o Will foi preto. E a gente decidiu ir no hospital no outro dia de manhã, porque, isso era um pequeno sangramento, pequeno, mais ou menos. Pequeno sangramento, não era muito. Não era de se assustar, na verdade, e a cólica também passou, e ela dormiu. E eu dormi. E eu fiquei o tempo todo acordada, se ela acordasse com dor, logicamente a gente ia levar de madrugada no hospital. Aí amanheceu o dia, quando amanheceu o dia... Nós já fomos no posto, né. Nós fomos no posto, chegou lá no posto, as enfermeiras já viram que era casa de urgência, e me tiraram pra outro hospital. Eu fui pro Amparo Maternal. Tem muita gente aqui de São Paulo que conhece, porque lá só é grávida, minha gente. É um hospital de grávidas. Porque é assim, minha gente, é... Sangramento na gravidez pode ser e pode não ser grávida, entendeu? Então, por isso que ele já se precave logo. Isso, me tiraram pra outro hospital. E eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui fazer a ultrassom vaginal, porque eu não tinha feito nenhum tipo de ultrassom ainda. É, no ultrassom vaginal, gente, deu o que não tinha o feto. O feto. Tinha o saco gestacional, mas não tinha o feto. Mas não tinha o feto. A médica falou pra mim que achava que eu não estava de 10 semanas. 10 semanas e 4 dias, que era o que eu achava que eu estava. Ela falou que eu deveria estar de 5 semanas. Isso, a gente ficou com isso na cabeça. Isso. A gente pensou, será que a gente errou na conta? Na conta. Ou será que o ebrião não tinha se formado? A gente não sabia o que pensar, né? Foi 2 dias de tormento, né? Foi 2 dias de tormento. Isso, aí eu fiz o coiso, ela mandou pra casa. Se continuasse com o sangramento, a gente voltaria. Foi o que a doutora falou. E a gente veio pra casa. A noite, vocês têm noção, sangrou muito, não foi pra ele? Foi. Sangrou muito. Voltamos pro hospital de novo. Nós voltamos pro hospital. Chegou lá, eu fiz a ultrassom vaginal de novo. Já era um médico. E ele falou, ó, o saquinho ainda tá aqui, então não aconteceu o aborto. Era pra mim vir pra casa, repousar, ficar de repouso e voltar em uma semana. Caso, é... Não sentisse nada. Não sentisse nada ou também não saísse o pedaço, né? Ele falou. Só que o médico falou que o saco gestacional dela já era irregular. Já tava irregular. Já tava irregular, entendeu? Já tava irregular. Esse vídeo vai ficar comprido, viu? E aí o que aconteceu? Voltamos pra casa. Não foi, Apreito? Foi. Na mesma noite. Na mesma noite voltamos pra casa. Isso acho que quase o quê? 2 horas da manhã? Foi. Segundo isso na segunda-feira, né? Beleza. Aí quando foi na terça-feira, de manhã... Isso. Aí... Tudo normal, não foi? Tudo normal. Ela ficou normal. Tinha um pouco de sangramento? Tinha. Mas a médica falou que poderia continuar sangrando. Só se fosse muito pra gente retornar. Na terça-feira vai ser o sangrando. Só que não era aquele sangramento vivo, assim. A gente já sabia que poderia ter ficado e ia descendo, né? Isso. Poderia ter ficado, né? Ainda seria o resto. Então, beleza. Passou o dia bem de repouso, totalmente de repouso. Passou o dia bem de repouso. Ela voltou pra nós. Ela voltou pra ir no banheiro de repouso totalmente. Porque a médica falou que tinha que ficar de repouso, né? Até uma semana pra gente voltar lá. E a gente tinha esperança de quando a gente voltasse em uma semana. A gente já iria ouvir o coração e existia um feto lá. Eu até vi uns vídeos de algumas mulheres relatando que aconteceu a mesma coisa, mas voltou depois de uma semana e já existia o fetinho lá e o coração do neném já batia. Então, a gente ficou com essa esperança no febrito o dia inteiro. E a gente tinha rezado, né? Todo mundo. Todo mundo. Nossos familiares, né? Até então a gente não tinha falado nada pra vocês. Pra ninguém. A gente não tinha falado nada pra ninguém. Só por nossos familiares mesmo, entendeu? Porque a gente nem sabia o que que era. A gente não era. Não tem como a gente explicar uma coisa porque a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. E talvez também, por exemplo, se a gente chegasse postado no Instagram, as pessoas iam ficar perguntando, lógico, né? Perguntando, é. E ia ser pior pra gente. É o pior, é. Beleza, passou o dia inteiro a noite toda. E quando foi quatro horas da manhã, eu comecei a sentir muita, muita, muita dor. Muita dor, muita dor. Não, na verdade começou a dor meia-noite. Meia-noite começou. Foi. Só que era uma dorzinha assim que ia e voltava. Ela não lembra porque, assim, ela perdeu a noção, né? De horas e tudo. Só que eu tava aqui, mais ou menos onze e meia, ela começou, ela foi no banheiro, sangrou bastante. Aí eu falei, vamos dar mais um tempo até levar no médico, né? E aí ela começou a sentir muita dor. E aí voltava. E a noite toda, então. A noite toda. Ia e voltava, e voltava. Depois ia e sumia, não voltava mais. Quando foi quatro horas da manhã, veio, assim, a dor foi. Foi uma dor insuportável. Insuportável. E aí foi embora. Aí voltava aquela dor, insuportável. Insuportável. Eu não encontrava posição, não encontrava, sabe? Acho que eu ficava até delirando, né? Porque... Ela ficou, assim, só a pessoa vendo mesmo pra saber o que nós passamos aqui. Mas aí a gente... Aí beleza. Chegou uma hora que a dor não foi mais embora. Ela não foi preta. Foi. Tem uma hora que ela perdeu a noção de tudo. Aí eu peguei e falei, vou tomar banho, né? Pra ver se passa um banho quente. Eu tinha lido que banho quente era muito bom, né? Pra cólica. E aí eu tomei banho, mas gente, quando eu tomei banho, eu já não tava mais aguentando a dor, não. Ela não aguentou nem se secar. Não aguentei. E aí a gente tirou pro hospital. A gente foi pro hospital e a gente foi muito rápido, né? Pra ele chegar no hospital. Muito rápido. Chamamos o Rubio e o cara foi voando. Eu fui daqui pra lá sentindo dor. Dor. Dor ao extremo. A dor. Não tá escrito não, a dor não. E aí, quando chegou lá, no hospital, aí eu passei com a médica. E eu não conseguia falar porque eu só chorava e eu tava sentindo muita dor. E aí eu fui pedir pra chamar o Will, não foi preto? Aí eu chamei o Will. E quando eu chamei, quando eu fui chamar o Will, aí o negócio desandou, não foi preto? Foi, aí foi muito sangue, muito sangue. Aí foi muito sangue. E a médica, quando eu cheguei na sala, a médica falou, olha, infelizmente a gente vai ter que tirar. Se ela não colocar pra fora, a gente vai ter que tirar. Aí ela foi no banheiro, foi tirar algo, foi. Eu tenho que ficar nua pra lá. Porque a sala já tava tomada de sangue, sinceramente. A sala já tava tomada de sangue e a médica falou, se ela não colocar pra fora, vamos ter que tirar. Aí não demorou nem cinco minutos. Não, é. É, a médica fez um procedimento lá e ela colocou o saco pra fora, né? Foi. Só que a médica falou o seguinte, conta aí, Brinda. Ok. Que assim, é muito triste, né? Lógico, só que é uma coisa que não é problema nem comigo nem com ela. É isso mesmo, nem comigo nem com ele. Ela falou que em 60% das mulheres ocorre o aborto espontâneo. Se eu não imaginava que era assim tão, como que eu posso dizer, uma coisa tão normal de acontecer. Eu comecei a ver que era mais normal, eu comecei a realmente ver que era normal, depois que eu postei, muita mulher, eles entrou, vocês entraram nos comentários da sorte que eu postei. Foi verdade. Nos meus também, no Instagram. Tem muita menina falando, nossa, já passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso. Tem algumas que passou três vezes pela mesma coisa. Tem umas que já passou. Ai, gente, é muita, muita mulher passou por isso. Porque eu achei que era só eu, só tinha acontecido isso comigo, não era normal, né? E como a médica falou, realmente é uma coisa normal, acontece. E assim, a verdade também que formou-se o saco gestacional, mas não formou o embrião. O feto, isso mesmo. O feto, o embrião. E essa é uma dúvida que a gente tem até hoje, porque como eu não fiz o ultrassom, aquele da barriga mesmo, então eu não sei quanto tempo exatamente eu tava. Eu acredito, meu gente, eu não sei se é possível, mas eu acredito que eu estava, assim, de dez semanas. Dez semanas. Dez ou nove semanas. E desde então, da quinta, sexta semana, que é quando o feto, ele tem que existir lá dentro do saquinho, ele não surgiu. Ele não... Não apareceu. Não apareceu, né? E aí depois eu fui tendo uns esses... Esses... Como que diz? Tô dizendo... Eu não tô sabendo fazer, não falar, não. Aí eu fui tendo essas cólicas que eu tinha muito. Essas coisas anormais, né? Essas coisas anormais na gravidez. E aí depois disso, eu tomei soro, eu tomei biscupan, eu tomei vitamina. Eu fiquei no hospital até de manhã cedo. Tive que fazer outro, 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 só continuei sangrando a noite toda, né? O resto do dia, do dia, assim, do tempo que eu fiquei lá no hospital, né? E eu até agradeci, assim, porque a doutora falou, se você continuar sangrando, botar tudo pra fora, você não vai precisar fazer cirurgia, né? Então, meu medo, né? A recuperação dela é muito mais rápida. Gente, meu medo era ir pra uma mesa de cirurgia. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem tive o bebê. Ir pra mesa de cirurgia é muito difícil. Então, eu queria muito continuar sangrando mesmo, que aquilo tudo saísse pra fora o mais rápido possível pra mim, voltar pra casa e ficar bem. E aí, quando foi de manhãzinha cedo, eu fiz o transom vaginal de novo e já não tinha mais nada, né? O organismo dela conseguiu colocar tudo pra fora. Tudo pra fora, tudo pra fora. Não precisou eu fazer. E a recuperação dela tá ótima, né, pessoa? Tá mesmo, graças a Deus. Eu não tô sentindo nada. Ficamos muito tristes. E aí, a médica me liberou, nós vim pra casa. Gente, no dia que eu vim pra casa, que foi na quarta-feira, eu tava, parece que eu tava, acho que, anestesiada, minha gente, porque eu não sentia nada. E eu não chorava por nada. Pra mim, tava tudo bem. Eu tava consolada, entendeu? Eu acho que eu fiquei assim porque, na verdade, pra mim, o meu medo maior, maior, era fazer a cirurgia. Como eu não fiz, então, pra mim, tava tudo ok. Eu acho que foi isso que eu sentia. E também você ficou em estado de choque. De choque. Então, isso é natural. E nós vim pra casa, o Will passou o dia inteiro, meu jeito, inteiro, chorando, inteiro. Eu, assim, eu não botei um lágrima pra fora. Eu fiquei super de boa, sabe? Toda hora eu agradeci. Obrigada, senhor. Obrigada. Porque eu acho que poderia ter sido muito mais difícil. Igual eu já falei, se eu tivesse visto o feto mesmo, a criancinha gerada, eu acho que pra mim teria sido muito pior. Então, como eu não vi, era só o saquinho, então, eu fiquei muito de boa. Mas o Will sofreu bastante no primeiro dia, não foi pra ele? Foi muito triste. Fiquei extremamente arrasado, né? Foi. E aí, beleza, pra mim, tava tudo ok. Quando foi no outro dia, que foi ontem, né? Foi, eu já tava mais tranquila. Eu tava tranquila e eu tava... E aí, durante o dia, minha gente, quando eu acordei, pra mim, parece assim, eu não consegui dormir, na verdade. Eu fui dormir seis horas da manhã. Sem sono, mas pedi a Deus pra dormir. E aí, eu dormi tranquilo, de boa, mas eu não tava pensando muito, entendeu? Eu não tava sofrendo. Mas quando eu acordei, realmente, daquela recaída, meu Deus do céu, uma dor tão grande, tão grande, que não tá escrito, não, a dor que eu senti, assim, acho que é a mesma dor que o Will sente, né? A perda de um filho mesmo. Que é um filho, né? Querendo ou não, era um filho. Não era um filho. Já tinha um saquinho ali. Todo jeito, a partir do momento que tá no útero, já é um filho, né? E aí, eu fiquei muito, muito mal o dia inteiro, o dia inteiro. Depois eu fiquei meio dóu, depois eu ia piorar. É porque, minha gente, na verdade, assim, muita gente fala, ah, é assim mesmo, era só que, assim, na questão da gente emocional, a gente já tinha feito muitos planos, né? É. A gente tem que acostumar com outras ideias. Com outras ideias, porque a gente já tinha feito planos. Planos. É uma interrupção de planos, né? Já tinha feito planos na minha vida inteira. A doutora falou que é uma coisa tão, assim, normal, né? Normal, entre aspas. Então, ela falou que é muito mais fácil eu engravidar de novo, entendeu? Não tem nenhum problema. É, vocês vão ter muita dúvida, eu acho que aí, mas eu fiz todos os meus exames. Eu fiz exame de sangue e quando eu fui passar na médica de manhã, tava tudo ok meus exames. Então, não tem nenhum problema comigo. Ainda bem que a gente viu a médica antes, a gente falou, porque a gente não ia ficar com essa dúvida. Ia ficar com essa dúvida. Então, a qualquer momento que a gente quiser engravidar, a gente pode sim engravidar de novo, né, Preto? Com certeza. E queremos, né? É, é verdade. E hoje, hoje é sexta-feira? Hoje é sexta. Hoje é sexta-feira. A gente tá bem mesmo, a gente tá superado. Também é melhor. Fizendo nossas coisas hoje, né? Já fizendo nossas coisinhas de cara. Breve voltaremos no Instagram. É, deixa eu falar não. Já fizemos nossas coisas, já estamos tendo uma vida normal. Eu tô fazendo as coisas devagar, porque querendo ou não, é um. Resguardo. É um resguardo, né? Então é isso. Mas já tá voltando nossas coituras. Nós vamos voltar com o YouTube, né? Vamos voltar com o Instagram também. Isso. Tem muita gente sentindo nossa falta, né, Preto? É, gente e outra, queremos agradecer, né? É, agradecer todo. O apoio de vocês. Todo mundo, todo mundo que mandou mensagem. Gente, não tem como, você não tá escrito tanto mensagem que nós recebemos. Gente, que eu nunca nem vi na minha vida, mandou mensagem. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Entendeu? Gente que é próxima, assim, não mandou mensagem. E gente de fora que eu nunca vi. De fora mandou mensagem. Então assim, é muita, é muita gratidão. Porque a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha, né? Tem muita gente. Foi tão assim que o povo tava pegando o meu número no Instagram. Já que eu não respondi no Instagram. E tava me ligando. Nem te falei, né? Sério? Tava me ligando no WhatsApp, entendeu? Não me disseram isso comigo, não. Foi um absurdo. Porque o povo tem mais ou menos noção, né? De como é também. De como é. De como é. E também, muita gente, essas pessoas, foi que acompanham a gente e não interagem. Fica lá só de boa. É, pessoas que estão só acompanhando, mas não interagem. Tem gente também que é assim, que não gosta de interagir e tudo, mas acompanha. Mas acompanha. E aí nesse momento, tocou lá, né? No coração deles. E eles mandaram muita mensagem, né? Muita mesmo. Então é isso, minha gente. Gratidão a vocês aí. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que lembrou de mandar mensagem. Que mandou mensagem. Teve muita gente que queria que eu explicasse o que tava acontecendo. Mas era muito difícil explicar. Pessoa passando por um luto e ter que mandar mensagem. Não tem como, né? Tem gente que não tem, acho que, noção do que que tava acontecendo, entendeu? Então por isso que eu falei, vamos fazer um vídeo. Vamos explicar o que aconteceu de verdade, tá? Porque aí todo mundo tira as dúvidas de vocês aqui. Até falei, vou fazer um vídeo e vocês vão ver o que realmente aconteceu com a gente, tá bom? Então foi isso. Foi isso. Né? Assim, tamo de luto, tamo. Mas não vamos baixar a cabeça. Não vamos, gente. Porque tem uma coisa. Se baixar, acho que a pessoa entra em uma depressão fortíssima. Porque... A dor é muito grande. A dor é doida, é doida. Não é doida demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a explicação. Espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu, né? É o vídeo, sem dúvida, o mais triste do canal. O mais triste de explicar também. Tem que explicar. É difícil também, né? É, com certeza. Então é isso. Deixa o like de vocês. Comentem aqui embaixo também. A gente vê que a gente tem pessoas maravilhosas do outro lado. Tem muita gente que quer o mal, mas tem muita gente também que quer muito o nosso bem. A gente vê nesse momento. Tem mais bem do que o mal, viu? Pode clarecer. 98% vamos dizer. É do bem. É do bem. É do bem. É do bem. E tamo junto. Obrigado, meu gente. É isso. Beijo. E tchau.